Música Não, veio tudo de repente. Toda a minha carreira veio assim de repente. Você nunca esperava, nunca esperava. É como a primeira vez que eu fui jogar no Maracanã. Quando você chegou no campo, você leva aquele choque. Você põe a camisa e leva um choque. Eu pelo menos levei. Quando a gente entra, a gente vai com a ideia de ganhar. Agora se a gente vai ganhar ou não, a gente não sabe. Nunca sabe. Contra qualquer adversário. A gente nunca tem uma ideia se a gente vai ganhar ou não vai ganhar. Porque o resultado é feito na hora, no dia. No minuto final. Quando o juiz apita o final. É a magia do jogo, né? É uma coisa que é difícil de explicar, sabe? São criados no momento. Bateu e valeu. É tão rápido. Não pode calcular. E por acaso, deu certo. E foi uma alegria, uma choradeira no final. Eu estava ali, logo ali perto do do campo, pulei a cerca, abracei, fui lá, abracei com garricha, chorava para burro. Todos os jogadores choravam. Foi uma invasão. Nós invadimos o campo no final, uma choradeira, com a bandeira brasileira, todo mundo chorando. Foi uma alegria sem fim. Foi espetacular o negócio. Pelé chorava muito. Chora como uma criança, como tornamos todos nós do estado de fauna. Choram todos os jogadores, enxugam as lágrimas, enquanto Benílio pôs ao lado do presidente da FIFA, carregando a Copa Zinho do Inês. Eu acho que é importante o jogador gostar do time que vai. E eu acho isso importantíssimo. Porque chegando lá, ele tem que, primeiro lugar, tem que botar o coração na boca. e brigar e lutar para quem está vendo gostar. Mas tem que ter determinadas habilidades. Em primeiro lugar, tem que ser inteligente, habilidoso e ter coragem. Eu tenho algumas palavras a lhe dizer. É um jogo. Ao terminarmos o nosso trabalho nessa terra tão longíngua, num ambiente de festa, num ambiente de vitória, queremos agradecer penhoradamente aos que colaboraram para que esse empreendimento arriscado fosse levado a termo. Dar por terminada partida de um estádio de Zona, da Grande do Brasil, campeão mundial de 1958. e 58. E aí e aí e aí Obrigado por nós.